Olá, boa tarde. Daqui a pouco o Comitê Nacional para os Refugiados, Conari, se reúne para analisar a emissão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria. Após a reunião, o presidente do Conari, Beto Vasconcelos, vai conversar com a imprensa no Ministério da Justiça. Vamos saber mais sobre a reunião com a repórter Carolina Becker, que vai acompanhar a entrevista coletiva. Carolina? Olá, Jaime, boa tarde. A coletiva deve começar logo mais às 15 horas. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que estão no Brasil. São mais de 2 mil pessoas. Depois de 4 anos de conflito no país árabe, o Brasil é hoje o país líder na América Latina de acolhimento dos refugiados sírios. Para solicitar refúgio no Brasil, é preciso estar em território nacional e procurar a Polícia Federal ou a autoridade de fronteira. Hoje o Brasil tem uma medida de visto especial para pessoas afetadas pelo conflito sírio. E a reunião é justamente para analisar essa resolução. E em mensagem gravada para o Dia da Independência, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que mesmo vivendo um momento de dificuldade, o Brasil está de braços abertos para receber os refugiados. A imagem do menino Aylan Kurdi, de apenas 3 anos, comoveu a todos nós e deixou um grande desafio para o mundo. Nós, o Brasil, somos uma nação que foi formada por povos das mais diversas origens que aqui vivemos em paz. Mesmo em momentos de dificuldade, de crise, como os que estamos passando, teremos os nossos braços abertos para acolher os refugiados. Aproveito o dia de hoje para reiterar a disposição do governo de receber aqueles que, expulsos de suas pátrias, para que queiram vir, viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e a paz do Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.